Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Boa noite. Confira agora os destaques dessa quinta-feira, 25 de maio. Na noite de ontem, o estabelecimento comercial foi mais um alvo dos criminosos em Tapes. Na noite da quarta-feira, 24 de maio, o mini-mercado Modesto, localizado no Balneário Rebello, foi mais um alvo de criminosos em Tapes. Segundo informações, dois homens e uma motocicleta CG azul escura participaram da ação. Até o momento, ninguém foi preso. Em caso de informações, entre em contato com a Brigada Militar pelo telefone 99872 9795 ou com a Polícia Civil pelo telefone 3672 1100. Um grupo de motociclistas entregou na noite de ontem uma doação aos bombeiros voluntários de Tapes. A doação foi arrecadada durante os eventos promovidos neste ano. Olha, é muito importante essa doação que os motociclistas fizeram ao Corpo de Bombeiros Voluntários Hoje, na atual situação que nós estamos de reforma do prédio, qualquer ajuda que vim é bem-vinda. Vamos agora saber como estará a previsão do tempo para esta sexta-feira na região sul do país. Nesta sexta-feira, uma frente fria avança pela região sul do Brasil e espalha mais chuva. O Rio Grande do Sul, sul e oeste de Santa Catarina vão ficar com o tempo carregado, muito instável. Muitas nuvens vão se formar ao longo do dia, pode chover a qualquer momento com risco de chuva forte, chuva que deve acumular grandes volumes. Há previsão para raios e também rajadas de vento de 70 a 90 km por hora. Há possibilidade da queda de granizo, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. A mínima prevista para Curitiba é de 16 graus e 19 graus em Porto Alegre. A máxima em Florianópolis é de 27 graus. Você ainda não se inscreveu para participar do Censo Agropecuário 2017? Então fique ligado que as inscrições foram prorrogadas e podem ser realizadas até o meio-dia desta sexta-feira, 26 de maio, exclusivamente no site do FGV Projetos. Nós voltamos amanhã.